Meus amados irmãos, Pastora Renálida e Ítalo Santos promovem iniquidades com seus filhos, a Camilinha e o Miguelzinho. Meus amados irmãos, eles zumbam da palavra de Deus, zumbam do cargo eclesiástico pastoral e promovem o maior nas redes sociais. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, desde já eu quero comunicar a minha pré-candidatura a vereador pelo PL no Recife. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui um assunto que poucos têm coragem de falar. A respeito do Ítalo Santos e da Pastora, porque na minha opinião ela não é Pastora, certo? Ela é, com certeza, uma loba travestida de ovelha. Ela é, com certeza, uma mercenária. A Pastora do Pixi, a Renálida Carvalho. Já não basta tantos escândalos que ela já promoveu nas redes sociais, querendo desmoralizar o Evangelho. Agora, meus amados irmãos, eu trago aqui algo chocante que poucos têm coragem de falar. Ela, a Pastora Renálida e o Ítalo Santos promovem a maior iniquidade nas redes sociais. Eu estava vendo o vídeo do meu amigo Éricles Soares e ele teve coragem, meus amados irmãos, para desmascarar a Renálida Carvalho e o Ítalo Santos. Eu também quero trazer aqui um trecho do meu amigo Éricles Soares falando e desmascarando os dois. Eu peço a vocês, desde já, que não perca, meus amados irmãos, a oportunidade de se inscrever no meu canal. A tua inscrição é muito importante para a continuação desse trabalho. A tua inscrição é muito importante para o crescimento e para a relevância desse canal. Tem muitas pessoas que se inscreveram, mas o YouTube desescreve. Eu acho que há algum erro do sistema, algum erro do robô. Então, peço a todos que verifiquem a sua inscrição. Veja se realmente vocês estão inscritos. A tua inscrição não paga nada. É gratuita, certo? Então, para apoiar o Irmão Saulo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá, vou dar dois segundinhos para você fazer isso. Bem, meus amados irmãos, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora, você não vai perder nenhum conteúdo do canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, eu quero mostrar aqui um vídeo, certo? É apenas um vídeo que eu posso dizer, um vídeo menos iníquo. O vídeo mais maneiro que a Renale da Cavalho e o Ítalo Santos promovem com seus filhos. O vídeo mais leve, certo? Porque o que ela está promovendo é vídeos terríveis com os filhos. Com Camilinha e com o Miguelzinho. Certo, meus amados irmãos? E ninguém fala nada. O poder público não fala nada. O Conselho Tutelar não fala nada. Tem até também uma declaração, certo? De um rapaz aqui, dizendo que ia mostrar, certo? A menina, a fila dele, eu acho que é a fila dele, de menor, né? Porque sabe que dá engajamento, sabe que dá dinheiro. O que é que está acontecendo com a justiça desse país? Eu vou estar mostrando tudo isso a vocês. Mas eu vou estar mostrando primeiro esse vídeo aqui. da Renale da Cavalho, Ítalo Santos, Camilinha e Miguelzinho. Presta atenção, pessoal. Estava ou não? Você estava descendo a mão quando eu cheguei. Miguel? Não, mãe. Você acha linda, Camila? É isso? Deixei ficar nesse quarto, que fica mais perto de eu observar, com porta aberta, sem adredom, gente. O que é isso, gente? Olha as pernas da cama, Camila. Deixei ficar no quarto do meio, com a porta aberta, ratão de lençol, viu? Oxe, é só eu? Eu já fui reclamar lá no quarto, né? O Miguel estava com a mão para o ódio do histórico. Onde é que ele estava com a mão? Na mágoa. Isso é 16, você não é muito de formato, só para a minha cabeça, ouviu? Como está mentindo, jogou ela lá de baixo. Bem, esse é o vídeo mais leve, né, que você pode ver. Tem coisas pesadas aí, ainda mais. Dentro da igreja, certo? Um agarra-agarra desse tudo junto da igreja. A Renalida, uma mãe omissa. Dá para ver que ela não tem moral nenhuma para falar a favor do filho ali. Mas tudo ali é arquitetado. Você sabia disso? Que tudo ali é arquitetado? Você sabia que a Renalida Carvalho, ela é fantoche do Ítalo Santos? Eu vou mostrar o porquê ela é fantoche do Ítalo Santos. Porque Ítalo Santos dá de tudo a ela. Essa é a realidade. Veja o vídeo onde ele dá um carro a ela. Presta atenção. Atenção, pessoal. Estou aqui com o meu amigo Tom Dimas. E queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas 2. E é o seguinte. Se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado. Porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$320,00 a R$600,00 trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livre do dia. Então, esse tempo livre que você tem aí na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer R$1.400,00. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra para o celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também. Pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal. Você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então, veja, eu como homem de Deus não posso oferecer qualquer coisa, certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então, o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp, para pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira, à toa ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um minicurso gratuito de quatro aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Salve. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos para o vídeo, pessoal. Minha gente, eu estou aqui com a pastora Renata. E eu trouxe ela para ungir esse carro. E daqui a pouco eu vou dar uma pessoa que é muito especial para mim e para Deus também. Ela vai ungir o carro e daqui a pouco vocês vão saber para quem é. Espero que essa pessoa, quando estiver assistindo esse vídeo, goste muito. Foi tudo no meu coração. E eu sinto hoje que era para fazer isso. Eu estou fazendo com você que for um pedido de Deus. As coisas que eu só conto para ti. Senhor, eu abençoo a vida do perfil que está abençoando, Senhor. Eu não sei quem é, mas que o Senhor venha dar cem vezes mais sobre a vida dele. Senhor, se for o Senhor que tocou no coração dele, é porque Tu conhece todas as coisas. Então, eu abençoo. E que o Senhor livre de todo mal, de assalto, de acidente, de roubo. E que faça, Senhor, em nome de Jesus, prosperar cem vezes mais. E eu consagro a ti, Senhor. Minha gente, a pessoa toda do carro está aqui comigo. Pronto, veja aí, né? Por que ela é marionete do Ítalo? Ítalo dá de tudo a ela. Ítalo compra de tudo para ela. Ítalo faz os gostos dela. Por isso que ela é a marionete do Ítalo. E olha aí como é que ela está. Na casa de podridão. Será que uma pastora tem que estar numa podridão dessa? Será que a pastora tem que estar numa podridão dessa? Qual é o discipulado que essa pastora está passando para eles? É, meus amados irmãos. É de se pensar. Eu quero trazer aqui também uma fala de um homem, certo? Revoltado com isso. Presta atenção. Tirando a Anabelle pouco, gente. A Anabelle já tem, já fazia 13 anos. Já dá para explorar a Anabelle já, né? Se eu posto um vídeo com a Anabelle, que cai. Mas normalizou explorar a menoridade. Então, eu vou começar a explorar a Anabelle. Vou esperar ela fazer... Vai lá. 16. 16 não, 15. Vou picar logo uma tatuagem nela. Vou explorar, que é o que rende agora na internet. Tá bom, Anabelle? Tá bom? Fazer, normalizou. Eu não posso fazer nada com a Anabelle, que o Conselho Tutela bate na minha porta. Eu não posso postar um vídeo com a Anabelle, que meus vídeos caem. Mas eu acho que agora a internet já normalizou. Então, agora a Anabelle ficou três meses sem aparecer. Agora ela vai aparecer, que eu vou explorar ela, né? Não é, Anabelle? Não é? Bata, piveta. A internet normalizou. Então, eu vou explorar a Anabelle. Não é não? Não é não, piveta? É. Então, veja. Esse rapaz aí tá falando em crítica, né? Contra o Ítalo Santos, né? Que mostra a sua filha com 15 anos, se eu não me engano. A filha dele com 15 anos já está daquele jeito. Já pegou Deus e o mundo, né? Já está daquele jeito. E ele ganha visualizações acima disso. Agora eu quero chamar a atenção de Vitória Souza. A Vitória Souza, que foi lá no aniversário dele profetizar, dizendo que era pra ele liberar perdão. Que grande eram os planos de Deus na vida dele, sendo que a gente vê que a vida dele é uma podridão. Pra Deus cumprir os propósitos na vida dele, é preciso ele se arrepender. É preciso ele deixar esse mundo de iniquidade. Né? Veja o momento que a Vitória Souza profetiza pra ele. Presta atenção. Deus tá dizendo, fala pra ele liberar perdão. Ela tá, você tá ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou pra mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão pra me romper mais. Libera o perdão. Jesus falou assim pra mim, fala pra ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu sou, eu me entrego pra ele a oportunidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa, sabe por quê? Porque quando tu tava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Olha. Quando você tava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu. Ítalo, tu és meu, o Senhor tá dizendo. E ele tá dizendo pra você, libera o perdão. Sabe por quê? Porque Deus tá dizendo pra você, prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque Deus não só está fazendo, mas irá fazer. Então receba esse presente como algo profético pra sua vida. A palavra do Senhor. O melhor presente que pode se ganhar é uma Bíblia. Então leva essa Bíblia. Com muito carinho. Com o meu carinho pela sua vida. E com o carinho do Senhor. Com você. Jesus te ama muito, viu? Aquele também que deu um carro de presente para a pastora Renálida, certo? Olha aí. Veja o que ela fala, né? Que o Senhor vai fazer só se Ítalo liberar perdão. Ítalo tem que... Ele precisa de perdão. Ele precisa pedir perdão, Vitória Souza. Ele precisa se arrepender. O Senhor não vai fazer nada enquanto ele não se arrepender. Enquanto ele não pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Era essa a palavra que você deveria ter soltado pra ele. Não que ele precisa liberar perdão. Agora eu quero confrontar o Ítalo. E aí? Deus te escolheu desde o venho da tua mãe pra tu praticar isso com os teus filhos? É isso, Ítalo? É esse o teu chamado na terra? Vem, meus amados irmãos. Eu quero trazer aqui, certo? Também a opinião do meu amigo Eric Le Soares. Veja a opinião importantíssima que ele vai falar a respeito desse assunto. Presta atenção, pessoal. Você quer ficar rico nas redes sociais? Ganhar muito dinheiro? Milhões de seguidores? Pois bem, eu vou te dar receita aqui. E você vai aprender como ficar rico no YouTube. Você vai arrumar aí algumas meninas, crianças mesmo, que tem o corpo evoluído, que tem um corpinho já de adolescente, de mulher. E vai colocar elas dentro de uma casa, de uma mansão. E vai começar a colocar roupas pequenininhas nela. Vai começar a incentivá-las a dançar funks pesados e a sensualizar. Aí você vai ter uma turma de homens venerando essas menininhas. Você também terão adolescentes que serão influenciados por algumas pessoas que manipulam essas pequenas criaturas que ainda não têm o seu caráter formado, mas que infelizmente caem na mão de um Ítalo Santos da vida. E têm o seu caráter totalmente moldado às estruturas e às mazelas do mundo. São pessoas que estão perdendo o seu caráter e aprendendo que por dinheiro e que por fama valem tudo. Até ser cafetão de meninas menores de idade. É que a Vitória Souza passou a profecia de bênçãos para o Ítalo, que Deus ia fazer isso e aquilo na vida dele. Mas se você for olhar mais a fundo, um olhar mais crítico, você verá que a vida do Ítalo Santos é uma podridão espiritual. É um valão, é um esgoto. É pior do que esgoto, é nojento. Por aquilo que ele está se propondo a fazer por fama. Inclusive, acredito que as suas visualizações nas redes sociais se dão mais pelas pessoas, pelas meninas que ali estão, do que por ele próprio. É triste eu dizer isso, é lamentável dizer isso, mas eu quero provar o que eu estou te dizendo aqui. Sobre, dando o indireto sobre o que o Ítalo Santos está fazendo. Antes de mostrar o vídeo principal aqui, a pergunta que eu faço é cadê a lei? Não. Vamos mais a fundo. Youtuber. Youtube. Você e o Youtube. Plataforma do Youtube. Eu te pergunto, cadê vocês quando essas coisas estão acontecendo? Porque se eu posto um vídeo aqui falando de algo sério, dependendo do assunto que eu estou fazendo, vocês estão me punindo. Dependendo do que eu falar, vocês cortam o meu alcance. Dependendo do que eu mostrar aqui, vocês me lascam todinho. Agora, essas coisas, essas barbáries estão acontecendo e parece que vocês não veem. Parece que vocês não enxergam o que está acontecendo em uma casa cheia de jovens, adolescentes, menores de idade. Promiscuidade e a pastora Renalda está imbuída nessa promiscuidade. Ela está junta nessa promiscuidade porque ela está junta na casa deles lá. Ela é assim com eles. Eu vou te provar isso aqui nesse vídeo, como por exemplo com esse vídeo aqui. O filho da Renalda está com uma menininha aí, uma mocinha aí, uma atitude suspeita. E o Ito dá uma de moralista nesse momento e vai chamar a pastora. A pastora está deitada no sofá assistindo televisão. E ela levanta para ir até lá. Dá uma também de moralista porque a câmera está ligada. Aí eu pergunto, era para a pastora estar na casa onde tem tantas coisas ruins rolando? Era para a pastora estar presente no lar onde tem tanta promiscuidade? Era para a pastora estar presente no lar onde as crianças, os jovens estão sendo usados para que eles possam arrecadar dinheiro? Era para essa pastora estar presente ali? Era para ela estar ensinando o filho dela a viver daquela forma ali? Pastora Renalda, você não é pastora coisa nenhuma. Você não tem moral como pastora. Você não tem atitude de pastora. Você não é pastora. Você pode auto-denominar pastora, mas você não tem atitude de serva do Senhor. Você não tem atitude de pastora. Ídolo Santo, o que você está fazendo é triste o que você está fazendo. Porque quando essas meninas saírem daí, elas vão estar com seu caráter formado. Tudo que vocês ensinam a elas, tudo que vocês permitem com que elas façam, elas vão levar para a vida delas. E aí você vai ver uma geração de garotas perdidas, safadas, que saem ficando com qualquer uma geração que não tem pudor, uma geração que está perdida. Muitas delas ficarão grávidas com 15, 16 anos, com 14 anos. Por quê? Porque estão tendo exemplos de adultos como vocês que estão olhando e priorizando mais o fator grana, o fator enriquecer, do que olhar para a educação dessas pessoas, prezar para o crescimento espiritual, para o crescimento emocional, prezar pelo crescimento pessoal dessas garotas que aí estão. Essas garotas aí estão como carne fresca no meio de leões, de lobos. Elas podem sair daí e por elas serem conhecidas na internet, do nada. Alguém pegar e fazer o mal contra elas, porque vocês permitem com que elas se exponham. Vocês permitem com que elas... Eu sinceramente não sei por que não tem ninguém falando disso. Não tem ninguém expondo dessas coisas que acontecem. Eu sinceramente não sei por que... Bem, meus amados irmãos, olha aí a opinião muito coerente do meu amigo Ericklis Soares. Se estão no canal dele, o Ericklis Soares Oficial, vai lá, inscreva-se, tá? É um canal muito bom. Deixe a tua opinião nos comentários, não é preciso falar mais nada a respeito desse assunto. Deixe a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação.